E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como adicionar imagens aí aos vídeos do TikTok de vocês, tá bom? Bem tranquilo, vamos fazer um passo a passo aqui. Primeira coisa é ter o aplicativo do TikTok já instalado no celular de vocês, tá? Se você não sabe como instalar, tem vídeos aqui no canal onde eu explico passo a passo. Eu vou acessar aqui agora o aplicativo do TikTok, ok? Beleza pessoal, tô aqui dentro do aplicativo do TikTok e aqui a gente tem várias funcionalidades aqui dentro, tá? E eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tô tá dando um overview. Vamos começar aqui do lado direito, aqui em cima você consegue ver o perfil, tá? De quem postou esse vídeo, então aqui você consegue ver o perfil. Logo em seguida você consegue curtir aqui, dar uma curtida, né? Tem a parte de comentário também que você consegue tá comentando e o compartilhamento. Você pode tá compartilhando com o Instagram, com o WhatsApp ou com o Telegram, tá? E é mais aqui embaixo esse outro ícone aqui, ele mostra a música de fundo, né? Que tá tocando. Bem legal, né pessoal? E mais embaixo aqui a gente tem outros ícones aqui embaixo, onde a gente pode estar descobrindo novos vídeos. Basta você clicar aqui e você vai tá pesquisando pelos vídeos aí. Aqui tem um, olha só, tem diversos vídeos aqui, tem um filtro ali em cima e você pode tá pesquisando, tá bom? A caixa de entrada é onde vai aparecer as mensagens, aqui no eu, aqui embaixo, é onde você consegue ver o seu perfil, né? Onde você consegue fazer todas as suas configurações aí necessárias, tá bom? E aí pessoal, a gente tem esse ícone aqui no meio, que é o ícone que interessa pra gente, tá? Eu vou clicar aqui pra tá mostrando aqui pra vocês, tá bom? E aqui a gente tem várias opções aqui. Você consegue tá invertendo a câmera ali, tá? Basta clicar no primeiro ícone lá em cima. Você consegue ajustar a velocidade, colocar filtro. Tem um temporizador também, pode estar fazendo a ativação do flash. Você consegue adicionar sons aí, né? Ao seu vídeo, consegue colocar músicas aqui. Tem um filtro aqui, você consegue filtrar aqui pelos tipos que você quer, tá? Músicas de lançamento, top BR, as que tão bombando ali, né? Você consegue tá adicionando. Tem a parte de efeitos aqui também, que você consegue tá adicionando aí nos vídeos de vocês, tá? Então aqui, ó, tem diversos tipos de filtros aqui e efeitos que vocês podem tá colocando aí no vídeo de vocês, tá? É bem tranquilo o processo. Você também tem a opçãozinha aqui de realizar upload. Então você pode tá selecionando imagens lá da sua galeria, tá? E tá colocando aqui também, tá? Selecionou ali na aba imagem, vai tá trocando e pegando todas as imagens. Aqui em status, você pode tá selecionando um template já pronto também, que é um outro recurso bem legal aí, ó. Muita gente usa, ó. E tem vem até com música. Olha só, e você consegue editar também essas músicas. Então pessoal, tem diversos ícones ali, basta você clicar em avançar aqui, ó. Clicou em avançar, você vai conseguir fazer a sua publicação. Aqui é importante você tá colocando a descrição do vídeo. Você pode selecionar capas aí também. Você pode colocar aqui, ó, vetores, tá? Olha só, bem legal aqui. Aí você vai inserir o seu texto ali, tá bom? Olha só. Tá vendo? Você consegue mudar tudo isso aqui. É... Você pode tá salvando esse vídeo como rascunho ou tá fazendo rascunho em rascunho. Tá? Aí você que escolhe ali. Olha só, eu vou gravar um pequeno vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês. Beleza, coloquei aqui um vídeo bem curto, tá pessoal? Ó, vou selecionar aqui. O vídeo vai tá aqui. Não tem áudio ainda, tá? Não tem efeitos. É... Você pode tá colocando texto aqui, igual eu falei. Pode tá digitando o texto que você quiser. Colocando aqui efeitos também no seu vídeo, ó. Então tem diversos efeitos aqui que você pode tá usando. Basta clicar em avançar aqui. E vai jogar pra aquela telinha lá que eu tinha acabado de explicar pra vocês. Beleza? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, pessoal? E vale ressaltar aí também, pessoal, que vocês conseguem ganhar dinheiro usando o aplicativo do TikTok, tá? É... Basta você tá usando o código aí de indicação pra você tá ganhando, tá bom? Eu vou tá deixando o meu código de indicação aqui na descrição desse vídeo, tá? E basta você tá colocando ele aí pra você tá começando a receber dinheiro. É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí